O que é o Sonic 3? Neste caso já estão a ver que eu estou em vantagem, que eu não estou a beber nada, portanto, tenho todos os sentidos apuradíssimos. Eu é que estou em vantagem. Diz lá qualquer coisita. Estás em vantagem? Eu é que estou em vantagem, porque estou a desinibir-me. Se ainda fosse uma caneca. Bom, João, tu és de Coimbra, não é? Mais ou menos, eu sou do Entroncamento, mas estudo em Coimbra. É pá, olha, eu sou de... por acaso eu sou de Rio Maior, também sou de Rio Batejo, mas estou no Algar. Até escuta lá, porque é que... Sim, porque é bom. Qual é que foi a tua ideia de escolher este jogo Sonic 3? Já agora, nós vamos fazer uma série de vários jogos, de 4 jogos, depois logo vão vendo quais é que são. Neste caso, Sonic 3. Porquê? Sonic 3, por várias razões. Assim que me lembro, de repente, pelo menos 3. A primeira é porque é um jogo que realmente foi um jogo que eu treinei ainda bastante para torneios antigos, na zona de ciclo. Outra é porque é um jogo Sonic, Sonic, Sega, Sega, Sonic. E é sempre um bom chamariz, um bom cartão de visita para coisas a ver com a marca em si. E a terceira é que é um jogo que é bem capaz de ser competitivo, porque é um jogo que as pessoas não precisam de muita prática para ficarem competitivas no modo versus. E que tinha noção que mesmo contigo era capaz de ser muito reenido, ou se tu te dedicasses uns minutos a treinar, não era tipo um jogo de desporto daqueles em que era preciso muitas horas. E conhecer as estratégias todas e como é que se marcam os golos. Bom, e isto acaba por ser também um jogo que muita gente, este modo de jogo, havia muita gente que nunca chegou a jogar bem isto, porque jogava só o modo de um jogador. E eu, por acaso, também gostava muito de jogar isto há quase 20 anos atrás. Nem como não. Bom, carrega lá no start. Vamos escolher aqui o nosso personagem. Ah, era eu, pois era. Portanto, aqui os personagens, eles não são iguais, são diferentes, o Sonic é o mais rápido, salvo erro, o Knuckles travava mais depressa. Acho que era a diferença e é um bocadinho mais lento que o Sonic. Isto há dois grandes patamares. O Sonic e o Tails são um bocado opostos. O Sonic é só velocidade, pronto, ponto final, mas isso corresponde perfeitamente com o símbolo da personagem, não é? O Tails tem grandes vantagens em duas das pistas, pela possibilidade de ele voar, que há duas pistas em que ele acaba por ganhar muito tempo a fazê-lo. E também, não é tão rápido, obviamente, e também trava um bocado melhor, de fato. O Knuckles, o Knuckles é meio termo, não voa mas desliza no ar, acaba de ter essa vantagem. Pois, eu lembro-me do Knuckles, pá, ele travar instantaneamente e havia lá uma pista em particular, nós, pois já vamos ver, em que era muito útil jogar com o Knuckles porque aquilo é preciso travar lá mesmo naquele sítio. Portanto, para quem não conhece, já estão aqui a ver o esquema, portanto, temos ali um jogador, o primeiro jogador que saiu está em cima, o João está em baixo. Neste caso, também escolheste o Sonic, certo? Exato, quando jogam os dois com a mesma personagem neste jogo, o que acontece é que o adversário, na metade do ecrã, na nossa VAR, fica a pescar, fica intermitente. Enquanto nós ficamos sólidos. Isso mesmo, isso mesmo. De qualquer forma, cada jogador acaba por sufocar só no seu lado e isto vai acontecer tão rápido que se a gente sufocar sempre no nosso, acho que não havia grande stress. Também havia aqui umas televisões pelo meio, já não me lembro exatamente o que é que faziam, mas... Se isso está ligado emocional, porque era suposto estarem desligados. Eu acho que deixei ligado, mas olha, seja o que for. Por acaso, eu treinei e foi com o time trial e no time trial não há televisões. Bom, vocês não se aperceberam, mas eu fiz aqui um cortezinho para tirar as televisões. Decidimos que era melhor não ter as televisões e pronto, e assim vai ser muito melhor. Bom, então, João, preparado? Vou tirar o pau. Ok, decididamente isto tem-me muito malzinho. Vamos jogar com o lag. Vamos lá ver se ainda me apitulasse ainda a recuperar. E não, esquece. Nesta aqui já não vai dar. Pai não. Isto aqui, para quem não conhece o jogo, isto aqui basta uma distraçãozinha. Desde que o outro não cometa erros, uma distração é sempre fatal. Eu estou triste porque costumo fazer 16 segundos nas 5 voltas neste jogo. 16 segundos? Epá, eu nestes meus treinos não fiz nem perto disso. Só o lag é para tal. Nem perto disso. Olha, este era o nível que eu jogava com o Knuckles. Este é um dos níveis em que o Tails é do melhor. O Knuckles cai ali, que é um estante. Ali naquele buraquinho. O Sonic andava aqui a patinar, o Knuckles parava lá e era quase instantâneo. Com o Tails também acho que se jogava mais ou menos. Cabe ali um bocado que dava para voar. Com o Tails é do lanche melhor neste jogo. Eu tenho a ideia que se jogava melhor. Pode voar nesta parte dos balanches. Mas posso estar enganado. Porque a minha dificuldade maior era entrar ali rápido no buraco. E com o Sonic, com sorte, também se acerta no buraco à primeira. Ali com um salto. Mas muito raramente. Bom. Aqui o grande perigo que existe são 5 pistas. Esta que era a do Tails. É por isso. Também. Sim. A outra era a mais, mas esta também. Sim. Fiz ali o salto ao contrário. E isto aqui. Há pistas que dá para recuperar. Fogo. Olha. Já. Já foi a morte do artista. Este jogo é inútil de estar a jogar com a net. No net. Ya. Este aqui é... Oi. É a sério. Ah. Ele não faz nada do que eu mando. Isto é quanto habituado a jogar ao flex. Se tiver assim no segundo. É. Bah. Mas... O que falto... Já é aqueles gols com onliners... Eu tenho chegado sempre atrasado em relação a ti, mas ali aquela espera permite-me sempre recuperar. Agora foi a primeira vez que cheguei à frente. Eu já perdi. Não, mas esta pista aqui com Sonics é à sorte. É quem tiver sorte na última. Se fosse para jogar bem não era. Ah, fica aqui o desafio. É possível que a gente faça algum desafio ao vivo e aí a história é outra. É um bocadinho. O pessoal está a combinar aquele Meet lá no grupo. Estás a pensar em ir? Já vi que tens... Mais ou menos. Depende. Depende exatamente como os exames concorrerem. A sério que eu até esta pista perdi. Ok. 26 segundos era como eu costumo fazer as 5 voltas. Sem lag. Ya. Estou a começar a terceira. Logo por aí dá para ver a diferença. Este jogo realmente está a ser mesmo uma péssima escolha para este... Pó onliners. Não funciona muito bem. Do meu lado. É um bocadinho melhor porque eu estou a... Se eu estou a fazer de Doast. E então... Menos mau. Este é mais um daqueles níveis de sorte. Uma vez que podes andar aqui a brincar um bocado. Com outros para sempre. Também por ter ciência. Mas... Sim. Mas é assim. Aquilo na prática. Há ali um salto que dá para fazer melhor. Mas depois aqui. Quando estamos a partir as pedras. É sempre... Acabamos por estar um bocado à espera. E eu já não me lembro do... Ah, raio. Fogo. Eu já não me lembro grande parte dos truques para fazer isto. Dos outros níveis ainda me lembro. Deste aqui nem podes. Ele lembra-me todos. O problema é conseguir fazê-los. Olha aqui já... Neste já há uma terceira. Mas neste aqui ainda está a ser o que estou a conseguir fazer mais ou menos melhor. Já. Mas dá para jogar outra logo a seguir? Uma refeição disto? Ah... Ah, podemos fazer. Para ver se consigo acertar um bocado melhor com o delay. Ok. Decisionamente isto tem muito mal desenho. Oh, este foi o último, não foi? Foi. Portanto... Este ficou 4-1. Então, neste caso... Desta vez a vitória foi aqui para mim. Então fazemos o seguinte. Vamos já fazer agora de seguida Aqui o nosso próximo jogo. E certamente nos outros isto vai mudar muito para o teu lado. Porque eu... Nunca, 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 nunca... Excelente. Mas pronto. Vamos parar aqui. A gente já fala sobre o próximo jogo. No próximo vídeo. Bom. Pessoal, espero que tenham gostado. Se quiserem desafiar-me, vejam aí na descrição as instruções. Até à próxima. E aí E aí E aí E aí E aí